O Davi, gente, ele vai processar a assessora que trabalhou de graça pra ele. Ah, assessora também. Informações do jornalista Gabriel Pelino. O que aconteceu é que essa assessora, ela foi participar do programa da Luciana Gimenez, lá do Superpol. E lá ela revelou que, quando ela foi convidada pra participar das redes sociais do Davi, ela concordou que ela não ia ganhar nada, porque não tinha pagamento. Mas que a mãe do Davi falou que se entrasse R$2,00, R$1,00 era dela. Né, no sentido de... 50% foi o que a mãe do Davi falou. Se entrasse R$2,00, R$1,00 era dela. Né, que depois, conforme viesse os lucros, né, fechar contrato, etc., ela ganharia. E ela expôs isso lá no Superpop. O que aconteceu, segundo o advogado que representa o Davi, essa moça, ela assinou um contrato falando que ela não poderia expor nada dos bastidores desse contrato, dessa relação profissional no ar. Ela não poderia falar com ninguém sobre isso. E, por isso, o advogado pretende entrar com um processo contra ela, porque ela decidiu falar de algo que, teoricamente, ela assinou que não poderia. Mas a assinatura dela é de um contrato sem nada, porque não tem valor de multa, não tem valor de pagamento. Não tem contrato. Aí que eu fiquei da dúvida também. Eu falei, cara, mas o contrato que não tem nada. E outro, ele vai entrar com um processo alegando o quê? Se não tem um contrato. Entendeu? O pessoal entra numas vibes, né, cara? É, e aí eu acho que é só aquela coisa de subir pra cabeça, sabe, Beto? Não é, são pessoas que, infelizmente, a grande realidade é uma só. São pessoas que não estão preparadas e nem estruturadas pra ter uma determinada quantia na conta bancária. E uma quantia muito alta do anoite pro dia. Não, eu tô te falando, qualquer quantia que essa pessoa não tenha, condição de administrar mentalmente falando, tem que passar pra mão de alguém que sabe, cara. E o que acontece? Essa mulher, ela é uma figura que dentro ali no mundo, do universo, ali, na verdade, na comunidade deles, lá em Cajazeiros, ela tem uma potência muito forte de alcance, de apoio, de conseguir alguma... Ser uma liderança? Uma liderança. E por conta disso, que a mãe do Davi foi atrás dela pra cuidar das redes sociais. Porque se ela fizesse uma mutirão pra ajudar a votar no Davi, pra permanecer, ela se empenhou pra isso. E ela, até agora, pelo universo, não recebeu um real. Então, seria tão fácil resolver isso, né? Claro que seria. Vem cá, querida. Você vai ter uma parte disso? Vamos fazer um acordo pelo seu trabalho. Não, não. Fica sossegada. A gente vai, com certeza, honrar aquilo que a gente garantiu. Não é? Tanto simples. Sem entrar pras mídias sociais. Sem entrar advogado. Não precisa. Sem o cara querer ser truculento. Sem nada disso, né, cara? É, então. Tá muito complicado. Eu sou o sistema.